Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, não esquece de deixar teu like, se inscrever no canal se tu ainda não for inscrito, né? Se tu é novo aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou o Rafa Nunes, o seu humilde youtuber aqui. E tem muito vídeo bagaraz, são mais de mil, mil, mil seiscentos e noventa vídeos, mano. Cê tá maluco? Inclusive, dá com um pouquinho eu vou estar em live. Então, se tu tá vendo o vídeo agora, eu vou ver que eu esteja em live. Lembrando que tem vídeo todos os dias no canal, às vezes dois, às vezes três, às vezes tem dois e mais uma live. Mas tem vídeo todo dia, beleza? Ah, e uma coisa muito importante, meu canal não é só react, tá? Eu faço react porque eu gosto, é tipo um plus. Mas enfim, dito isso, galera, não esquece, vai no canal da KG Raps. Que hoje, mano, o rap dos Rashiras de Monsler devemos extinguir. Meu Deus do céu, mano. Só quero ver Dark V no beat da B, mano. Olha, salve, salve KG Gang. Mano, só vai. Vai lá e fala, Rafa Nunes reagiu ao teu vídeo. Quero só ver, hein, família? Então, deixa muito like, se inscreve no canal, vai no canal da KG depois do vídeo, obviamente. Primeiro assiste o vídeo aqui. E, mano, só bora, só bora pra tela de react. Já estamos aqui, ó. Já deixei o likezinho, mano. Cê tá maluco? Enfim, não esquece, deixa o like, tirar a musiquinha aqui e só bora. Num ônibus, limpa na casa, talvez até pra dormir. Você pode ver essa música nas plataformas digitais. Em qualquer hora e em qualquer lugar. Olha, tão profissionais, moleque. Salve, salve, gente. Deixa o like. E aí? Olha isso, moleque. Já gostei, mano. Mano, amo de mundilera. Cê tá maluco? A vizinha é básica. Caralho, que voz. Caralho, moleque. Não ouço proteger esse demônio da minha espada Mas salva essa vida, vai deixar uma marca Minha amoguini, veja minha dança fluida Não gira, você consegue agir Nós devemos proteger todas as vidas Deixe que as próprias águas te guiam Respira, esse é o dever de uma gira O dia tá dormindo hoje, mas saiba a noite é caça Uma caçadora buscou nisso, cortando-a dentro das matas Entre flores e rosas, habita um demônio Caralho Caralho Eu sou o pé do sul, eu sou a restiração o som, não recuo, para onis, bater de frente, é meu dom, furtivo como Shinobi, porque já chegou sua hora, agora sinta minha respiração sonora, agora sinta minha respiração sonora. Caraca, moleque! Destruindo muitas vidas Uma ventania vindo Mas esse retemoinho Agora vira um furaco Achando puro o coração do ninho Fazendo sangrar Olha essa batida Vou vacilar, revelar Sua verdadeira natureza Você pra ela é apenas uma presa Me mantenho concentrado Ao bote da serpente Hoje você é o meu alvo Ao veneno iminente Como uma cobra pode amar Em meio a essa dor Essa pressão todos sonhos Tudo que eu mais odeio Todos as tiras buscaram E vão matar Muzã Vamos ver de que lá da lua está torcendo Pilares que lutam com concentração Exterminadores com respiração Pilares que lutam com concentração Exterminadores com respiração Pilares que lutam com concentração Concentração Exterminadores com respiração Pilares que lutam com concentração Concentração Todos cairão perante Mano, eletrônicozinho tá top, moleque Olha esse eletro Eles criaram a nova categoria eletrogeek, moleque Cê tá maluco Cara, vieram inovando aí, KG Parabéns, moleque Eletrogeek, mano Disciplina Disciplina deixa puro coração Guerreiro honrado com muita disposição O fogo acende a coragem nas minhas mãos Eu dominei o poder da respiração Das chamas Morrerei pra proteger essas crianças Deixe essa vida com minha mãe orgulhosa Então meu irmão proteja os tratos Seja o filar da esperança Sinto o corte Sem a visão Porém sou uma sorte Não posso deixar a esperança morrer Se tu precisa eu vou socar os nis até o amanhecer Demos leia Demos leia Respiração da pedra Yua no kokyu Go no kata Garin yon-ku Da nevoa Tô pela discernindo demônios Enquanto eu viajo Pensa nas nuvens E vou fatiando Porque esse é o meu plano Melhor você correndo pra que nos ajude E quando eu respirar Você pode se preparar Se crescer vivo Se mexer comigo Saiba que é mentira Que vai te matar Carvalho O brilho da espada na neblina Saiba será eu Sem temer a morte É serragira Foi ele que me comprometeu Você sentiu a minha raiva Mas foi ela que me ajudou Matarones com minha espada Sou a ragia do inseto Borboletas, centopegas e avengas Somente injeta meu veneno É novo com a gentileza Também posso cortar sua cabeça Pilares que lutam com concentração Isterminadores com respiração Deche por tudo Pilares que lutam com concentração Concentração, exterminadores com respiração Pilares que lutam com concentração Concentração, exterminadores com respiração Pilares que lutam com concentração Concentração, todos cairão perante Pachão Caralho, moleque É incrível isso, hein Eletrogeek, moleque Cê tá maluco Doa miuca Mano, tá incrível isso, moleque Dá pra ver qualidade Dá pra ver que demorou pra ser feito Pra sair com qualidade, mano Caraca, moleque Todos cairão perante Eu tô arrepiado com a qualidade dos caras Na moral Não esquece, deixa o like, mano Isso aqui tem que entrar no top do YouTube, moleque Assim, ó Vão na descrição, mano Clica lá, fala que veio pro Rafa Nunes Porque não é possível É Eletrogeek, mano Os caras criaram uma nova Enfim, moleque Assim, ó Não tem nem o que dizer Só que tá incrível Enfim, eu vou fazer um comentário Inclusive, aqui, ó Faça um comentário Curtam o meu comentário lá Aqui, ó Vou botar, ó Acabei de reagir A essa delícia No meu canal Meu Deus Tá muito Profissional Um milhão Na K G Logo Logo Você tá maluco, mano Negócio que tá profissional Tá muito profissional, mano Assim, ó Tá nível Eu falei Tá nível Um milhão, mano Enfim, espero que vocês tenham gostado Na moral Apoie a KG Raps, mano Assim como eu tô fazendo aqui Vai também lá na descrição Não precisa comentar Não precisa fazer nada Mas vai lá Assiste o vídeo Se tu não curtir, mano Tu não se inscreve Mas eu duvidei, né Se tu chegou até aqui Provavelmente tu vai se inscrever no meu canal Vai se inscrever no canal do KG Vai deixar o like lá Vai comentar Vai falar Oh, meu Deus Que vídeo Se tu gosta de Dimonzei Então Isso é um fã service Puta aqui Paris Vilton, mano Que coisa delícia Enfim, gente Já falei demais Já enrolei demais Não esquece Deixa o like Se inscreve no canal Valeu Falou E fui